O meu maior orgulho é ser imperatriz O meu maior orgulho é ser imperatriz Vem no swing da Neocontina Vem festejar uma noite real É emoção, cultura e arte Em centenário do Museu Nacional Vem no swing da Neocontina Vem festejar uma noite real É emoção, cultura e arte Em centenário do Museu Nacional A noite chega no Palácio da Conina Ao som de clarins, rei e rainha O bari dramuroso começou E o corpo de ramos chegou Bailando entre os segredos das antigas civilizações Entre o barroco e o rococó E aí? O gregas de animais O dinossauro! Zumbidos nos salões Olo ilumina o reino africano Ao império greco romano Encantador! Mosaico de bombeia e o doce da deusa do amor É meu, é teu, o museu Esperando os mistérios da vida Canta forte, imperatriz Histórias que jamais serão esquecidas É meu, é teu, o museu Esperando os mistérios da vida Canta forte, imperatriz Histórias que jamais serão esquecidas A arte dos nomes da terra Vem do barco do serrão Nas montanhas, beleza, clamanha Magia, ritual, celebração Anjos da realeza Abre o caminho do bem O palácio é do povo E a quinta do imperador também Cai a noite, meio-dia É a nossa coro brilhar Espelho pra todo o país O meu maior orgulho É ser imperatriz O meu maior orgulho É ser imperatriz Vem do swing, tá leu, continua Vem festejar uma noite real É emoção, cultura e arte E ser eternário do Museu Nacional Vem do swing, tá leu, continua Vem festejar uma noite real É emoção, cultura e arte E ser eternário do Museu Nacional A noite chega no palácio da colina A noite chega no palácio da colina Ao som de clarins, rei e rainha O barro e valoroso Que alegria, pichão, pichão E o povo de ramos chegou Bailando em dos segredos Das antigas civilizações Entre o barro que o rococó O mês gigantes animais Sim Subidos nos salões Polo ilumina O reino africano Que maravilha, que maravilha Ao império grego romano Encantador O saco de bordéria E o doce Na mesa do amor É medo aqui O museu Resvergando os mistérios da vida Canta, canta Canta forte Iberatriz Histórias que jamais serão esquecidas É meu, é teu O museu Resvergando os mistérios da vida Alegria, alegria Canta forte Iberatriz Histórias que jamais serão esquecidas A arte A arte dos donos da terra Vem do mato do sertão Nas montanhas Beleza tamanha Vagia, ritual, celebração Luiz, parceiro do mundo Um beijo, chaleza Abre o caminho do bem O palácio é do povo E a quinta O imperador também Cai a noite Vergia E a nossa coroa brilhar Vispeio pra todo o país O meu maior orgulho É ser imperatriz O meu maior orgulho É ser imperatriz Vem, vem, vem Vem no swing Da Leopoldina Vem festejar Uma noite real É emoção Cultura e arte E centenário do Museu Nacional Vem no swing Vem no swing Da Leopoldina Vem festejar Uma noite real É emoção Cultura e arte E centenário do Museu Nacional Vem no swing Da Leopoldina Vem festejar Uma noite real É emoção Cultura e arte E centenário do Museu Nacional Obrigado, meu pai!